Em uma só voz iremos proclamar Jesus é a única esperança Como mensageiros anunciar As boas novas do Salvador Levar alívio ao que sofre Liberdade ao cativo Vida ao que está morto Amor ao rejeitado Ânimo alcançado Força ao caído Força ao caído Mostrar a todos a esperança Que só Jesus pode nos dar Criar sua grande missão Sua evangelho anunciar Mostrar ao mundo que há uma esperança Jesus é a nossa salvação O único caminho A verdade conquistada Que só Jesus é a nossa salvação Que só Jesus é a nossa salvação Confira Confira A solução do mundo Que só Jesus é a nossa salvação 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 Esperança quem tem você sabe também Dizendo, falando, pregando o bem Vivendo o dia que é dado o amém Indecisão, troca, tornei-me refém Aceitando o adeus, lutando com os meus Pro mundo melhor que não seja só Teu Que você e eu entendamos o outro Jesus é a nossa salvação A esperança em Jesus Aceitando o adeus, lutando com os meus Aceitando o adeus, lutando com os meus O adeus, lutando com os meus A esperança em Jesus Temos uma grande missão O Evangelho anunciar Mostrar ao mundo que há uma esperança Nessa vida temos erros e acertos, perdas e ganhos Mas uma coisa ganhamos da parte de Deus e nunca podemos perder A esperança